Olá gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, nesse vídeo eu estarei reagindo à música Deixa de Onda, que é uma parceria do Dennis, da Ludmilla e Xamã. Gente, eu tô bem ansioso. O Dennis ultimamente tá lançando muito funk, muito massa, né? E com a participação da Ludmilla e o Xamã, deve dar um toque a mais na música, né? Galera, deixa seu like e se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Vamos lá pra esse clipe de Deixa de Onda. Gente, olha essa lace da Ludmilla. Eita! Eita, gente, a letra tá muito massa. Gente, a batida tá muito massa. Caraca, gente, eu não tô acreditando nessa música. Mandou um trapzão agora. Gente, que massa. Nossa, a lace da Ludmilla tá muito show. Caraca, gente, eu não tô acreditando nessa hora pra dizer que me amava porra nenhuma. Deixa de onda. Aqui é um coração, parece. Caraca, gente. Coração de ouro. Amarra... Gente... Gente, a letra tá pesada, o funk tá massa, dançante. Gente, que parceria. Me surpreendeu. Eu não esperava. Eles me surpreenderam. A música é muito dançante. Eu gostei também do clipe. Gostei desse... Eu achei um coração de ouro. E os três juntos fizeram um hit, gente. Eu amei. Já vai pra minha playlist essa música. Amei a lace da Ludmilla. Tá muito massa. E, gente, não esperava. Me surpreenderam total. É um funkão, viu? Pra gente dançar bem muito. Deixa seu like. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Gente, me segue no Instagram, que eu comecei a postar uns challenges por lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.